Bom pessoal, estamos aqui com o Luiz Carlos Mequilo e o Marluzio que participaram da história aqui desse assentamento do Zumbi dos Palmares que hoje está completando aqui 15 anos. Então Mequilo, você pode contar um pouco pra gente como é que foi essa história da chegada do MST aqui nessa região de Campos? Hoje nós construímos um pouco da história sendo feito de formiguinha, Chico Lã, Francisco Lã, o pai dele tinha sido assassinado lá na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro e Chiquinho Lã, filho dele, veio através de um movimento, de um regional direcionado que precisava-se fazer alguma coisa no estado do Rio, na região Campos, onde o latifúndio, a monocultura da cana era muito grande, muito forte, predominante, berço da escravatura, etc. Isso pra gente foi um desafio e Chiquinho chegou em um período tal, a gente organizamos com outros sindicatos, trabalhadores, bancários, CEDAI, CEP e movimento estudantil, muito importante por sinal a presença do movimento estudantil e aí daí a gente se transformou no exército e fomos fazendo o trabalho. Isso no ano de 97? No ano de 97, entendeu? Vi a época de governo Fernando Henrique, a gente estava vindo pelo movimento sociais, tinha tido o massacre do Eldorado dos Carajás, sem contar com as mortes dos assassinatos que já vem acontecendo ao longo do tempo no campo. Então, acho que isso fez fortalecer a luta na cidade e aí o companheiro Marluas e outros companheiros que estavam também na direção, não só do Sintipeto, quanto da federação, na época era comando. Não, 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 foi um pouco mesmo. Então, tinha essas coisas políticas, mas independente da oposição política partidária posicional do sindicato, mas o que a gente sempre primou é pela coletividade. Então, estava hoje participando aqui dos 15 anos, do MST, da luta nossa, tudo aqui. Frandinha é um... Como foi o dia da ocupação? A ocupação foi tudo, foi a festa do casamento, como eu falei ali, foi tudo. Foi a organização, foi cada um fazer suas tarefas e a noite real e de amanhecer, eu voltava para casa com os pães e aí, pô, na família, você estava na rua, você estava na bandalha. Olha, você vai ouvir a notícia, o que que foi, entendeu? Então, é meio que assim. A luta é uma luta muito, muito gostosa, mas a gente, a gente tem também umas perdas. E as perdas se deu ao longo do ano, índio, neném, avó, teve outras mortes. O que a gente se dá, a nossa ocupação aqui no estado do Rio foi uma ocupação tranquila. Não teve enfrentamento miliciano, como está tendo hoje, em tempo real, entendeu? E aí, logo depois aqui do zumbi, então, teve lá o Che Guevara. Não é isso, Malu? Isso, mas aí eu gostaria de voltar um ano antes. Eu chego em Vitória, no Espírito Santo, em 1994. E a partir de 1994 eu tenho o início da minha luta e da minha admiração pelo MST. Eu passava um dia de frente ao INCRA, em Vitória, e vi um acampamento do MST. Eu estava com a minha família e aquilo me incomodou, porque eu vi crianças e vi as famílias tudo jogadas. Fui para casa, no outro dia cedo, falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí saí de casa, fui na padaria, cheguei lá, comprei os pães da padaria toda, leite, manteiga. E cheguei lá no acampamento do INCRA. Ninguém sabia que porra é que esse cara está fazendo aqui. Aí eu falei, ó, daqui eu trouxe para doar para vocês. E aí foi quando eu conheci os representantes do MST do Espírito Santo. E essa, sinceramente, foi a minha única participação nisso. E quando eu cheguei, uma semana depois da ocupação aqui no Servi dos Palmares, encontrei o Pedro Meiquilo, que era da direção, e eu então da oposição à direção do Pedro Meiquilo. E ele me convidou, disse que estava nesse projeto, E eu falei, estamos juntos. Aí ele me trouxe, aí eu conheci todos os companheiros do movimento. Demos toda a assistência, ficamos, inclusive, acampados alguns dias. E aí foi quando começou todo o projeto de ocupação do Sebastião Lan. E aí do qual eu tive a participação como direito da história. Eu participei daquela história. E aí essa luta já dura 15 anos. E estar aqui hoje, para mim, é de suma importância Por ver aquilo que era, há 15 anos atrás, isso aqui. Uma terra devastada, só tinha cana, abandonada pelos usineiros. E chegar aqui hoje, 15 anos depois, e ser esse mundo que a gente tem que mudar muito. Ser as famílias assentadas, o povo produzindo, as crianças felizes. E a certeza que temos que fazer mais. Legal. E o SindipetroNF, então, até hoje, vem dando apoio a todos esses assentamentos aqui da região. O SindipetroNF, nós somos, já nasceu nisso, nós somos estrutura básica. E há de ser o diretor que não vier, vai perder o trem da história. Tá certo. Tá bom. Tá bom. Via todo esse projeto do MST, que nós passamos a fazer parte dele, a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, convidou o companheiro João Pedro Stedio para uma plenária nossa. Nessa plenária, nós aprendemos como funciona a organização do MST. E tudo isso levou a que, no ano de 2010, nós fizemos o CONFUP no assentamento do MST. Em Palmas. Curitiba, Palmas. Lá em Curitiba, em... Palma. Não é Palma, não. É... Lapa. Lapa. Onde o MST tem uma escola de formação de nível superior e fez com que, no projeto do Petróleo Anosso, criado pela FUP primeiramente e os seus sindicatos, o MST aderisse e todos os movimentos sindicais, o movimento sindical e o movimento social também viessem junto. E o grande dilema do governo atual, que é que trabalhador petroleiro, trabalhador da cidade tem com o MST. Essa vai ser a grande incógnita deles. Estamos juntos na luta. Valeu.